Oi, eu sou a Maíra Aristói, sou atriz, sou nascida em Porto Alegre, mas vivo aqui no Rio de Janeiro. Eu comecei no teatro em Porto Alegre, com 9 anos de idade, entrei para uma companhia de teatro infantil, onde eu fiz as peças O Rei Leão, A Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida e outros. Depois, já no Rio de Janeiro, eu entrei para uma companhia adulta, fiz temporadas com peças em São Paulo e no Rio de Janeiro. Depois, na parte de audiovisual, eu fiz cursos na Cal e na Escola Wolf Maia, fiz balé e dança contemporânea durante 14 anos da minha vida. Adoro praticar esportes, eu corro todo dia, pratico vôlei, natação, falo espanhol fluente e tenho inglês intermediário. Vocês conheceram um pouquinho do que eu sou e eu espero muito em breve encontrar vocês aí do outro lado no set.